Vamos lá, Beleza Transformada com o Alex Santana chegando agora! Olá pessoal, eu sou o Alex Santana, educador artístico e protagonista de Itália Hairtech e eu estou aqui para trocar uma informação muito legal com vocês. Gente, se preparem porque vai ter uma palavra que você vai ouvir falar muito em 2024. Textura e naturalidade, isso mesmo. As cores vão vir com muita naturalidade e os cortes com bastante textura. Está preparado para tudo isso? Sim, os tons de cobre realmente vão reinar na cabeça e nos salões de todo o Brasil. E para você que está pensando já em fazer aquela mudança ou sempre quis fazer a mudança e nunca queria ficar com aquele loiro, fique tranquila, porque vai ter vários tons. A tendência são os morenas iluminadas. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma coleção completa de morenas iluminadas que a gente vem fazendo. Presta atenção, olha isso. Está vendo? Cada cabelo mais lindo que o outro. Cada uma dessas modelos teve uma história e sim, elas mudaram esses cabelos para que vocês pudessem acompanhar todas as tendências que vai ter aí. Você que gosta dos tons mais quentes, eles vêm com aquele pôr do sol. Sabe aquela sensação de cobre que dá aquela sensação de um pôr do sol? Esse é o cabelo que vai fazer a cabeça dos morenas iluminadas. E sim, agora você que já viu falar é morena iluminada, mas para o loiro morena iluminada, sim, tem como fazer isso também. E com esse loiro aqui, eu consigo provar para vocês que também temos uma linguagem de morena iluminada. E sim, essa linguagem perfeita, dando esse tom levemente de pêssego com uma lembrança sutileza de rosa, porque tem cobre nessa composição e isso tudo é este resultado. Você quer fazer uma mudança, está preparada para 2024, para todas as tendências, já vai pensando aí que você pode procurar o seu cabeleireiro e levar essa informação até ele. Ou, se você também é cabeleireiro, já procure os seus representantes dos produtos que você gosta e comece a criar, porque o mundo está infinitas possibilidades para a gente criar em cor. E é sobre cor que a gente gosta de falar e é sobre cor que a gente vai viver. Então, obrigado e vem comigo! E aí